Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. Liberados 850 milhões de reais para incentivar o ensino médio com a implantação de escolas em tempo integral e formação técnica. A repórter Paola de Horta acompanhou a cerimônia e está ao vivo no Palácio do Planalto. Tem as informações para a gente. Paola, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Olha, desse valor que você falou, 700 milhões vão para o Mediotec, que é esse programa que vai incentivar que os jovens se matriculem ao mesmo tempo que estão no ensino médio, também no ensino técnico. No ano que vem serão abertas 80 mil vagas para o Mediotec, porque justamente houve uma constatação aí do Ministério da Educação de que as empresas tinham dificuldade de encontrar jovens qualificados e que apenas 8% dos estudantes brasileiros do ensino médio estão matriculados também no ensino técnico, um número que é muito abaixo aí da maior parte dos países no mundo. Uma outra iniciativa que foi lançada hoje pelo governo é essa, que vai ajudar os estados a terem maior número de matrículas em tempo integral. A ideia, então, é que a partir dos próximos anos, 500 mil novos alunos possam se matricular em tempo integral dos 27 estados da federação. São 26 estados mais o DF, já que todos eles aderiram ao programa que foi primeiramente lançado em outubro. Volto com você no estúdio, Jaime. Obrigado, Paola. E o presidente Michel Temer falou sobre isso, destacou a importância desses investimentos e disse que a educação é a base para o desenvolvimento do país. Você entra na cidadania por meio da educação. Se você não tiver educação adequada, você não consegue participar da cidadania. Portanto, digo eu, investir na educação é investir na maior riqueza de um país, que é o seu povo. É construir um Brasil com mais oportunidades, um Brasil mais justo. O governo federal atendeu a reivindicação de governadores e publicou na noite de ontem a medida provisória 753, que divide com estados e municípios os recursos arrecadados com a multa do programa de repatriação. Com isso, haverá um reforço do Caixa neste final de ano. Para os estados, serão repassados 21,5% do valor da multa imediatamente, o que deve ajudar no pagamento do 13º salário dos servidores públicos. Já os municípios vão receber 22,5% do montante em 1º de janeiro de 2017. De acordo com a Receita Federal, foram regularizados aproximadamente 170 bilhões de reais que estavam no exterior e que não eram declarados. Estados e municípios terão mais de 1 bilhão de reais para ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde. O presidente Michel Temer falou sobre a liberação desses recursos. Eu estou ao lado do Ricardo Barros, ministro da Saúde, e nós temos o prazer de informar você, prefeito municipal, e aos munícipes em geral, a todos os habitantes dos municípios brasileiros, que nós estamos liberando 1 bilhão de reais para despesas de custeio dos municípios. Isso é importantíssimo, porque muitas e muitas vezes há despesas que não são superadas, mas que poderão ser superadas precisamente nesse momento. Você sabe também que há pouco tempo atrás nós liberamos 180 milhões para UPAs e 350 milhões para as Santas Casas. De modo que é com grande satisfação que eu venho até você para fazer este comunicado que diz respeito à saúde brasileira. Obrigado, presidente, pela confiança. Nós continuaremos distribuindo os recursos para a parceria de financiamento do SUS, Estados, Municípios e União, para a melhor qualidade de saúde para todos vocês. Falando ainda de saúde, medicamentos para combater problemas renais, anemia e efeitos colaterais da quimioterapia vão ser fabricados por uma nova unidade da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Esses remédios são atualmente importados pelo SUS. O Brasil também passa a fabricar em larga escala testes que diagnosticam doenças como HIV, hepatite e o zika vírus. Economia na compra de remédios, aumento da capacidade de diagnóstico e da produção de vacinas. Esses são alguns dos benefícios trazidos pela nova unidade de produção de insumos e medicamentos, o Centro Henrique Pena. Além disso, testes que diagnosticam doenças como HIV, hepatite e o zika vírus vão ser produzidos no Brasil em larga escala. Os testes rápidos estão avançando muito no Brasil, em vários laboratórios públicos, e isso nos permitirá ter uma visão mais clara do mapa epidemiológico dessas doenças. E com isso, agirmos pontualmente para combatê-las e evitar microcefalia, e que as pessoas fiquem fora do mercado de trabalho, a chikungunya é incapacitante, e a dengue, que já, no caso da dengue hemorrágica, mata muitas pessoas. A Fiocruz tem o maior laboratório de medicamentos do país, com produção de um bilhão de unidades de 66 diferentes remédios. São realizadas na fundação, por ano, 80 mil consultas e 130 mil procedimentos. Foram investidos R$ 478 milhões na construção desse novo centro. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, defende que esse novo empreendimento vai incrementar a economia do Brasil. Produziremos aqui, então, esses imunobiológicos, que são células monoclonais, que permitem aumentar a imunidade das pessoas. E aí, as pessoas melhorando a sua imunidade combatem câncer e outras doenças, artrite reumatoide. Então, é uma nova linha de medicamentos que nós esperamos incorporar na produção brasileira e, com isso, gerar aqui empregos, impostos, oportunidades e menor custo para o sistema único de saúde. O Ministério da Integração Nacional reconheceu hoje a situação de emergência em três municípios afetados por desastres naturais. Ibotirama, na Bahia, Gararu, em Sergipe, estão em emergência por conta do período de seca prolongada. Esplendor, em Minas Gerais, devido às chuvas intensas. A medida, com vigência de 180 dias, vai garantir às prefeituras ações de apoio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, para socorro, assistência e recuperação das áreas danificadas. Para receber o apoio, os municípios precisam apresentar um plano de trabalho ao Ministério da Integração Nacional por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou, daqui a uma hora, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais.